Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mente, um filme que estreou em 1996, um filme que tem Steven Seagal, Kurt Hussle, Harry Brawley, um filme de ação e suspense. Momento crítico, o nome do filme no país de Portugal, é o nome do filme no país de Portugal, é a decisão crítica, é o nome do filme no país de Portugal. O filme Momento Crítico teve um filme que custou R$ 55 milhões para ser feito. Ele arrecadou bilheterias no cinema de R$ 122 milhões. O filme possui crítica no site Hot Amatóis, site crítica de 65%. Tem crítica de 65% no site Hot Amatóis, site crítica. Momento crítico, o filme tem Steven Seagal e Kurt Hussle, Harry Brawley, um elenco. Sinopses, terroristas sequestram um avião rumo a Washington. O agente especial do exército David Grand e o coronel Austin Travis unem forças para tentar recuperar a aeronave com segurança. Os terroristas alegam que o objetivo do sequestro é libertar seu líder, capturado pelas forças militares. Mas David e Austin descobrem que o avião está carregando uma bomba, cujo destino é a capital americana. Momento Crítico é um filme que estreou em 1996, um filme de ação e suspense tem Steven Seagal, Kurt Hussle, Harry Brawley, um elenco bem conhecido. Você curtiu? Até a próxima e tchau! Tchau!